Fala pessoal, trazendo música nova e novamente pra vocês, nova e novamente, beleza? É a música Reincidente do Felipe Araújo, novíssima essa música aí, né? É do álbum novo dele. Então eu vou começar tocando a música aqui. Se eu der uma erradinha, vocês não reparam, porque eu aprendi ontem a música. Então vamos lá! Eu não vou te olhar se não já era O que a boca não fala, olhar entrega Sentimento é forte, a gente nega Se a nossa pele acordar carente A noite a cama é reincidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Vou segurando o meu te amo Até sair da sua boca Enquanto isso me contento com esse tiro Põe a roupa Seu corpo já falou gritando Descontrolado de prazer Cada pelinho da sua pele Vai entregando você Que não faz amor Só faz Opa! Dei uma erradinha no final aí Mas não repara não É nova a música Que não faz amor Só por fazer Beleza? Consertado o erro aí Então vamos lá! Primeira parte da música É um solinho junto com a voz Certo? Esse solinho você vai fazer Como tem o capotraste aqui A segunda casa Passa a ser a primeira casa Né? E no caso ele faz aqui ó Casa dois aqui Depois do capotraste Uma apertada Uma solta Né? Daí aqui ó Na segunda casa No caso terceira né Segunda depois do capotraste Eu vou falar a segunda Sempre que Contando do capotraste em diante Né? Você vai apertar na segunda Terceira corda Uma apertada E uma solta Beleza? Depois no mesmo lugar aqui ó Na terceira corda Segunda casa Você vai apertar e bater de novo Entendeu? E agora na mesma casa Segunda casa Você vai fazer isso Na quarta corda Entendeu? Apertar Apertou Soltou Ó como fica inteiro De novo Ok? Compreenderam bem? Depois vocês vão fazer Esse fázinho aqui ó Ó Ó Um Na corda dois Três Ó Corda dois Na casa dois Corda três Na casa três Corda quatro Lembrando que eu tô contando As casas depois do capotraste Como se essa casa aqui Não existisse mais Tá bom? Ó Segunda corda Terceira corda Quarta corda Primeira, segunda, terceira casa Entendeu? Vocês vão puxar aqui ó Pegando as três cordas Que você tá apertando Ó E depois Vocês vão com o dedinho Na Terceira casa aqui ó Primeira corda Ó Entendeu? Ó A mão direita Esquerda E depois vocês vão fazer o sol Bateu o sol Vocês podem puxar de baixo para cima Aqui ó Um, dois, três Beleza? Vocês vão repetir tudo isso Três vezes né? Aí já começa a outra parte Beleza Essa é a primeira parte Espero que tenha ficado claro aí a questão do solinho com a voz Né? Segunda parte Se a nossa pele acordar carente Se a nossa pele acordar carente A noite a cama é incidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o amor fazendo amor com a gente Né? Aqui ó Essa parte você vai fazer dó Né? Dó Dó Sol Ré menor Fá Mesmo estilo de fá que eu ensinei no começo E sol Né? A batida Ó Novamente os acordos Para ficar bem Bem explicado Né? A gente está aqui para ajudar Quem está no começo aí Dó Sol Ré menor Pá E sol de novo Beleza? Vamos lá Batida agora Com a nossa pele acordar carente Ó Você vai Puxar Bater e puxar Com a nossa pele acordar carente A noite a cama é E tem uma batidinha no final Ou seja Puxa Bate Puxa Bate Com a nossa pele acordar carente A noite a cama é incidente Ó Tum Tchá 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 A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Beleza? De novo a batida Essa parte Olha o orgulho fazendo amor com a gente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Nojente Você vai bater umas quatro vezes Com a gente Um Dois Três Quatro Com a gente Um Dois Três Quatro Beleza? De novo Beleza? Espero que tenha ficado claro aí Você fala Aqui ó Olha o orgulho fazendo amor com a gente Um Dois Três Quatro De novo a batida Batida e acorde Que deixa bem funcionar pra vocês lerem Nossa pele Nossa pele é a cor da carente Onde a cama é incidente A gente faz o que sente vontade Mas não fala o que sente Olha o orgulho fazendo amor com a gente Beleza? Agora O refrão Vou segurando o meu te amo Até sair da sua boca Enquanto isso me contento Com esse tipo Me arruma Seu corpo já falou Estou gritando Descontrolado De prazer Cada pele Espera a sua pele E vai entregando Você Né? Batida Os acordes Continuam sendo Dó Sol Ré Menor Fá E sol Então essa parte De boa, né? Vamos lá A batida 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ó 1 em cima E o 2 embaixo 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 O 3 é pra cima 3, 4, 5, 6 Alterna, né? 1, 2 1 em cima Aqui, ó Pegando as cordas mais grossas 1, 2 embaixo Pegando as mais finas, ó Grave e aguda Segurando o meu te amo Tá saindo da sua boca Ó Você vai fazer essa batida Duas vezes em cada acorde Segurando o meu te amo Tá saindo da sua boca Enquanto isso eu me contento Com esse tiro E a roupa No Fá é uma vez E no Sol também Beleza? No Fá Uma vez a batida No Sol também Ok? Duas vezes Tem gente que bate Com a mão aberta Aqui, ó Pra dar um abafado Mais legal Mas depende Do seu nível De violão Aí, né? Tá vendo? Beleza? 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 Mas é isso Beleza? A parte que ele fala Que não faz amor Só por fazer Certo? É o mesmo solo Do refrão Que faz gato Que não faz amor Só por fazer Entendeu? E daí Entra um solinho De violão Que o solinho Já é mais Avançado Deixa pra outra aula Tá vendo? A mesma Mesma pegada De violão Amém. Daqui pra frente é esse ritmo, entendeu? É esse mesmo ritmo sempre. Não vai mudar. É isso, galera. Vou chegar mais pra trás aqui. É isso. Trouxe mais uma música nova aí pra vocês. Espero ter ajudado. Se você quiser me seguir no Instagram é arrobaLeoBolac Se você tiver alguma dúvida sobre violão Se quiser que eu ajude Se tiver alguma música que você tem dúvida E quer aprender a tocar E quer que eu traga de uma forma mais simples Eu tô aí pra vocês Entrem em contato no Instagram, beleza? Até mais, até a próxima aula Semana que vem Ou quem sabe essa semana ainda, tá bom? Valeu!